Oiê! Eu sou Lully Monteleone e hoje eu vou mostrar para vocês os looks que eu usei no inverno em Edimburgo Estou viajando em março, ainda é inverno e ainda está muito, muito frio aqui, gente Então as temperaturas estão variando entre menos um e sete, nove, o que é mais ou menos quente Mas quando baixa a temperatura e venta, gente, fica muito, muito, muito gelado! Hoje, apesar de estar sol, está muito, muito frio, então de manhã estava mais frio ainda, estava com sensação térmica de menos quatro Então basicamente estou com todas as roupas da março! O casaco que vai ser o mesmo durante toda a viagem, vocês já sabem disso, então vou só variando o lado que eu uso o casaco Hoje eu estou com o lado de pelúcia por fora A malha branca, estou com a blusa térmica por baixo, estou com a calça tipo de couro, tênis e meia térmica Por baixo da calça de couro eu ainda estou com a legging de pelinhos porque está realmente muito, muito frio Mas com toda essa roupa está tudo bem, não estou passando frio! De manhã ainda estava com a toquinha por conta do vento, mas agora está saindo um sol, então está ok! Mais um dia gelado aqui em Indiburgo, mas pelo menos não está chovendo por enquanto, esperamos que continue assim Então hoje estou bem confortável, estou com a malha pink e minha calça de moletom térmica, aquela que eu usei na Finlândia, e tênis E ainda por baixo estou com roupa térmica também, para garantir que eu não passe frio e acho que vou ter que colocar a toquinha porque está um ventinho meio estranho aqui Gente, hoje está quase calor aqui em Indiburgo, estão 10ºC, nada se compara com aqueles menos 5ºC que eu já cheguei a pegar por aqui Então hoje estou de vestido novamente, obviamente que o look é repetido né gente, é viagem, óbvio que vou repetir o look Mesmo vestido que eu usei na segunda, se não me engano, estou com a minha blusinha de lã por baixo, mas nem precisava porque está calor A legging de pelinhos e a bota e obviamente com o casaco por cima E nem estou usando toquinha nem nada porque hoje realmente não precisa, também não está aumentando muito o que é muito bom E mais importante do que tudo isso é que não está chovendo gente, não está sol, mas só de não chover eu fico feliz Hoje está praticamente calor aqui gente, está uns 10ºC e como eu vou pegar o avião mais tarde Eu nem coloquei as roupas térmicas por baixo e ainda bem porque eu estou com calor com a jaqueta Estou com a minha calça de moletom, tênis, malha e a jaqueta porque não tem jeito né, tenho que carregar isso Mas sinceramente nem precisava porque está um calor danado aqui hoje! Espero que vocês tenham gostado de ver os looks que eu usei nessa viagem para Indiburgo Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal que tem vídeo novo toda semana Me segue no Instagram que lá você consegue acompanhar meus passeios e viagens ao vivo E claro, entra no blog que também tem sempre outras dicas lá!